Fala, fala galerinha, beleza? Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Vem aqui pra um vídeo rápido, certo? Eu tô aqui querendo mostrar pra vocês uma notícia muito legal, beleza? Dark Souls 2 chega em dia 11 de março de 2014 para o 360 IPS 3, beleza? Deixa eu dar uma lida aqui na notícia pra vocês. A notícia foi tirada do site portal xbox.net, certo? Que eu acessava antes, quando eu tinha xbox. Se eu upar esse vídeo aqui primeiro, que eu acho que não... Eu tô aqui upando o vídeo do PS3, né? Então vamos lá. A Namco Bandai anunciou que vai lançar as versões de console de Dark Souls 2 no dia 11 de março de 2014, na América do Norte. Na Europa, o jogo será lançado alguns dias depois, em 14 de março, para a Playstation 3 e Xbox 360. A versão do Windows chegará logo em seguida, né? Entre aspas, porque ninguém sabe. A empresa justificou o atraso para poder criar uma experiência de qualidade no PC. Então provavelmente a versão do PC vai ser bem melhor do que a versão dos consoles, ok? Então vamos lá. Dark Souls 2 também oferecerá a Black Armor Edition, que deve ser a edição limitada, para aqueles que fizerem a reserva do jogo. Essa versão vem em uma caixa de metal, que inclui uma cópia do jogo e a trilha sonora oficial em CD. A edição do colecionador terá a estatueta de 12 polegadas, baseada no Guerreiro Visto e na arte da caixa do jogo, e no trailer de estreia, que a gente vai ver já já. Um livro da arte do game, um mapa do mundo do jogo e os conteúdos da Black Armor Edition. O preço da edição de colecionador não foi divulgado. Então essa aqui é a edição de colecionador, certo? A edição limitada. A gente vai ter para o Xbox 360 e para o Playstation 3, certo? Eu vou ver se eu consigo adquirir essa versão aqui, que é a Black Armor Edition, que eu gostei não pelo boneco nem pelo CD, que eu não gosto muito das músicas de Dark Souls, mas pelo mapa e pelo livro, né? Pelo bonequinho também, que é um bom enfeite, certo? E pela caixa de metal também, ok? Então tá aqui mostrando as caixas de metal para as duas versões, o bonequinho, o CD, o mapa e o livro. Beleza? Então é isso, galera. Foi só um vídeo rápido só para mostrar o que é que ia ter de novo. Então é isso. Valeu, falou. Aqui tá o vídeo, né? Tá aqui o link para quem quiser. Eu vou deixar aí na descrição, né? Se eu puder. Então é isso. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Beijos.